Aqui está uma buraco, grande e largo, é mais largo mesmo. Aqui está o rato e o rato. Aqui está o rato e o rato e o rato e o rato. Aqui está o buraco, muito largo. Aqui está o buraco, mas não é mais largo que o outro. Olha, olha. Aqui está o buraco, mas não é mais largo. Mas não é mais largo mesmo, muitos vakes estão várias. Aqui está o buraco, por exemplo. aqui, o que é? tem, tem, tem tem, tem tem, tem tem, tem o que é? é, é, é o que é? depende de quanto é a quantidade de água é grande é, é isso aqui é tudo visto que vai recolo aqui é o objeto da linha aqui em permanente larga aqui em permanente ter limpo vô 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 ok vai aqui para esse vídeo, né? Cara, é barato me beber assim para o Diego, olha. Olha que barato.